Olá! Você gosta de andar na moda e ainda aproveitar o máximo de benefício na hora das compras? Então vem comigo que eu vou te mostrar os detalhes do cartão que combina com todos os estilos, o cartão Renner. Ele é ótimo para quem vive dando uma passadinha nas lojas Renner. Com ele você tem até 30 dias para pagar suas compras, além de contar com parcelamento exclusivo e diferenciado. Se você está preocupado com a taxa de anuidade, pode ficar tranquilo. Esse cartão está isento dela. Agora um ponto que é importante a gente comentar é a forma de pagar o parcelamento. Nesse caso você tem duas opções. Ou imprime o boleto no site da loja Renner, ou procura uma das lojas mais próximas a você para fazer o pagamento direto no caixa. Só não vai esquecer de pagar em dia, porque senão você vai arcar com juros. E aí, está pensando em pedir um? É bom saber que ele não é um cartão de crédito, tá? Ele é um cartão para uso exclusivo nas compras feitas dentro das lojas Renner. Ah, você também pode pedir até 4 adicionais para distribuir para quem escolher. Ficou com alguma dúvida? Manda para a gente nas nossas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto